A turma do Valdemar Costa Neto estava justamente dizendo o oposto, que em função desse escândalo das joias, o Bolsonaro poderia esticar um pouco mais a sua permanência na Flórida. O Bolsonaro, que é tratado pelo Flávio como Johnny Bravo, a valentia, no caso dele, é uma qualidade que é muito sui generis, é uma qualidade que foge justamente nos momentos em que o bravo mais precisa de uma exibição de valentia. Nesse momento, o Bolsonaro tem uma tendência muito forte a esticar a sua fuga. Toda a programação do casal Bolsonaro está sendo reavaliada, Fabiola. Então, o Bolsonaro deve esticar um pouco mais a fuga e o Partido Liberal, do ex-presidiário Valdemar Costa Neto, deve recolher o projeto de levar à vitrine a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela faria um roadshow pelo país, exibindo a sua figura casta. E, nesse momento, falta um pouco de castidade a uma personagem cujo marido suou o paletó para tentar assegurar a posse de um presentinho de 16,5 milhões de reais, Fabiola. Então, a programação do casal está sofrendo uma reanálise. Agora, algum potencial para causar muito dano à imagem e à própria situação jurídica do Jair Bolsonaro, esse episódio das joias, a meu ver, seguramente contém. O Bolsonaro não é, para usar um eufemismo bastante interessante nesse sentido, uma pessoa mais hábil no que diz respeito à comunicação, que diz respeito à forma como ele se articula, como ele usa as palavras. Ele acendeu na esteja da Operação Lava Jato, numa sensação de descrédito muito forte da própria política institucional, em 2018, numa onda antipetista muito forte, e ele vem replicando essa fórmula para fazer a manutenção do seu capital político. Ele não tem nenhuma outra habilidade, nenhuma outra propriedade que ele possa atuar de forma mais resiliente, considerando como toca a banda, vamos colocar assim para efeito de compreensão. Recentemente, tem inclusive uma publicação aqui do UOL, que demonstra isso de uma forma muito clara, ele disse, abre e fecha aspas, eu estava no Brasil quando esse presente foi acertado nos Emirados Árabes. Ele utiliza Emirados Árabes, eu tenho minhas dúvidas se ele sabe que existe uma diferença entre Emirados Árabes e Arábia Saudita, mas precisamente o termo que ele utiliza é que o presente foi acertado, abre e fecha aspas. Isso chama muita atenção porque, a meu ver, caracteriza um ato falho na medida em que ninguém acerta presente. Se aquilo é um presente, não cabe que você determine qual a natureza do presente, se você vai oferecer algo em troca, se você está recebendo aquele presente efetivamente como uma forma de benefício e de vantagem pessoal. Então, essa fala do Bolsonaro me chamou muita atenção. Eu acho que, a partir desse ponto, a gente tem esse inquérito da Polícia Federal, que teve ofício do ministro da Justiça, do Flávio Dino, e isso deve, sem dúvida, trazer ou novas dimensões em termos de materialidade jurídica para avaliar a responsabilidade e possíveis implicações para o Jair Bolsonaro. O Lula tinha declarado que o deputado Juscelino Filho só ficaria no governo se conseguisse provar sua inocência. Depois de se reunir com o Lula, o ministro dos Cavalos correu às redes sociais para alardear que havia esclarecido o que ele chamou de acusações infundadas, anunciou que viajará com o Lula a Manaus e Santarém. No Congresso, os líderes do União Brasil tratam a sobrevida do Juscelino como pagamento de Lula por serviços já prestados, que o partido ajudou o governo a aprovar a PEC da transição, antes mesmo da posse do Lula. As relações administrativas são regidas por uma combinação lógica de fatores. Se um ministro executa movimentos desmoralizantes, ele é mandado embora. Se o presidente mantém o auxiliar no cargo, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele, aí desmoraliza-se o governo. Se a desmoralização acontece antes do aniversário de 100 anos do governo, aí esculhambam-se os quatro anos de mandato. Lula ainda não recebeu. Mas ele vai ter que dar muito mais para obter o apoio do União Brasil. Todos sabem como esse filme termina, Fabiola. A operação de compra e venda firmada pelo Lula com o União Brasil se tornou um negócio desbalanceado. Nesse negócio, há muito Tomalá e pouquíssimo Dakar. O Lula já tinha comprado um terreno na Lua quando ele entregou três ministérios a um partido que se diz independente no Congresso. O União Brasil se diz independente, não é governista. Tem três ministérios e mais a Codevasf. Quando mantém o ministro manga larga na pasta das comunicações, no pressuposto de que ele vai garantir a fidelidade dessa legenda no legislativo, o presidente, depois de ter comprado o terreno na Lua, ele se tornou sócio de um Aras em Saturno. É difícil especular qual seria o motivo pontual que leva a esse tipo de coisa, mas nunca é um bom sinal, né, Fabiola? Quando o advogado abandona o próprio cliente, isso nunca é um bom sinal. Pode significar um sem número de coisas, pode significar que a causa não é interessante sob o prisma profissional, pode significar que você entende que a causa é indefensável, pode significar que você tem algum tipo de aversão ao teu próprio cliente. Eu não consigo pensar em nenhuma elaboração que seja favorável ao Torres, considerando esse abandono dos juristas. Agora, é muito sintomático, porque veja, todas as pessoas, isso eu faço questão de salientar, todas as pessoas que agiram em defesa do bolsonarismo, que foram utilizadas como bucha de canhão, para utilizar um termo bastante coloquial e de fácil compreensão pelo próprio bolsonarismo, encontram-se hoje em situações complicadíssimas. O Anderson Torres é outra figura nesse sentido. Foi alguém que agiu em prol do próprio bolsonarismo, foi abandonado e hoje está sendo abandonado pelos próprios advogados. Isso não se aplica só para o Anderson Torres. Você não vê, por exemplo, o Jair Bolsonaro utilizar uma única palavra para defender essas pessoas que eram aliados de primeira hora. Não me parece uma boa notícia para o Anderson Torres que os advogados deixem a sua defesa. Eu acho que é mais um passo no sentido de agravar a sua própria posição. e pode ser que isso abra as portas para um processo de delação, enfim.